Muito bom dia, meu irmão e minha irmã, que a paz do nosso Senhor venha hoje te dar a oportunidade de abrir o teu coração para Deus, para você desfrutar do grande amor que Ele tem por você. Eu sou Vanessa Santos e como você já percebeu, eu hoje estou rouca, mas o Senhor falou para continuar, mesmo assim, e fazer uma oração bem tranquila e bem natural, para que nós possamos orar e louvar a Deus com toda a nossa fé, unindo a nossa vontade para conseguir sentir a presença de Deus nas nossas vidas. E dizer, Senhor, eis-nos aqui, de corpo, alma e coração, para fazer a tua vontade e ouvir a tua voz. Para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Momento de Oração, onde todas as manhãs nós estamos aqui para orar e louvar a Deus e buscar um encontro com o Pai. E eu queria pedir para você se inscrever no canal, para curtir e compartilhar os nossos vídeos, para que assim a Palavra de Deus alcance mais vidas e que essa mensagem consiga tocar o coração das pessoas e fazer elas serem abençoadas por Deus e salvas pela Tua Palavra. Então coloque o seu pedido de oração e o seu nome ali nos comentários, com a bênção que você quer tanto do Senhor, que nós vamos entregar para Deus e orar para que o Pai abençoe você e te traga a resposta tão desejada. E vamos declarar e profetizar com toda a nossa fé e repetir esta frase durante todo o nosso dia, a nossa frase da vitória. Pai amado, eu quero receber o teu consolo em minha vida para aliviar a minha alma angustiada, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero receber o teu consolo em minha vida para aliviar a minha alma tão angustiada, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e confiamos no teu poder em nossas vidas e em todo o teu amor por nós. Sabemos, Pai querido, que a tua palavra não falha e que as tuas promessas irão sempre se cumprir nas nossas vidas e que nada e nem ninguém vai conseguir separar o teu amor de nós. Mostra-nos, meu Deus, a tua sabedoria e nos ensina as suas verdades. Permita-nos, Pai querido, desfrutar do teu conhecimento para sempre fazermos as melhores escolhas. Faça-nos entender, Senhor, que o teu tempo é perfeito e que na hora certa as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Ajuda-nos, meu Deus, a lembrar sempre das tuas palavras de fé e ousadia, principalmente nas horas difíceis de tribulação, para que possamos resistir a todas as investidas do mal e assim conseguimos manter a tua força vibrando forte dentro de nós. Pois só o Senhor nos sustenta, meu Deus, e nos dá energia e disposição para continuar a viver. Só tua palavra, meu Pai, que consola a nossa alma cansada e sofrida de todas as lutas e provações. Só tua força, meu Deus, é que nos faz levantar da cama todos os dias, para ir em busca dos nossos sonhos e objetivos. Só a tua mão, Senhor, é que nos põe de pé quando todas as circunstâncias nos colocam para baixo. Só o teu amor, meu Pai, é que nos salva de toda humilhação e vergonha que o inimigo já nos fez passar. Pois sempre que oramos a ti, é teu imenso amor que vem para nos confortar e que nos faz esquecer de todas as afrontas e perseguições que já passamos. Louvamos a ti todos os dias, meu Deus, porque somente em ti é que encontramos o abrigo e a proteção. Porque é debaixo das tuas asas, meu Pai, que encontramos a paz para acalmar a nossa alma e a restauração para o nosso corpo cansado e sofrido. Porque tu és o nosso Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, meu Pai, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor olhe para cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo e que escute o teu pedido de oração. Entra na tua casa, Senhor, e traga bênçãos para cada pessoa da sua família. Derrama a tua luz, Senhor, sobre cada coração aflito e angustiado. Traga a tua sabedoria para as suas mentes, meu Pai, e ensina as suas verdades. Traga o teu amor e a tua harmonia para cada relacionamento em case, cada casamento com dificuldades. Reestrutura essas famílias, meu Pai, que estão se acabando. Traga o amor do início e promove o respeito, a harmonia e a união. Coloca o teu bálsamo de cura, Senhor, sobre cada pessoa que está no leito de hospital. Com Covid, Senhor, sopra o teu sopro de vida em cada pulmão contaminado. Tira essa dor, meu Pai, tira essa angústia do peito. Leva embora essa doença, Senhor, restaura essa vida. Reestrutura a sua saúde. Traga o conforto, Senhor, para cada família que perdeu seu ente querido. Toca em cada coração, meu Pai, e conforta e alivia essa alma. Restitui, meu Pai, tudo aquilo que o inimigo levou. Refaz tudo o que ele destruiu. Renova as esperanças, meu Deus. Traz de volta a alegria da conquista e da vitória. Derrama as tuas bênçãos, meu Pai, de fartura nesta casa. Transborda os seus cálices. Traga a tua provisão para este lar. Abastece as suas mesas, meu Deus. Enche com a tua abundância essa casa. Inunda com a tua fatura esta família. Entrega a cada um, meu Deus, a disposição e a fé necessária para seguir em frente e realizar todos os seus propósitos em nossas vidas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Onde esaminhe a cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus que o Senhor tocou no meu coração para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 94, versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o Teu consolo trouxe alívio à minha alma. Pai amado, em nome de Jesus, nós buscamos o alívio do Teu consolo para toda a angústia e ansiedade da nossa alma. Só Tu, meu Deus, para nos livrar de todos os problemas e dificuldades do nosso corpo e da nossa alma. Porque o Senhor é a nossa torre segura, a nossa rocha firme em que buscamos refúgio. Então entra na nossa vida, meu Pai, e abre todos os nossos caminhos. Vá na nossa frente, meu Deus, liberando todos os impedimentos que estão tentando nos atrapalhar. Quebra, meu Pai, com todas as forças do mal que se opõem ao nosso sucesso e ao nosso crescimento profissional e financeiro. tira, Senhor, todos os inimigos que querem nos derrotar. Desfaz, meu Pai, com toda a obra do maligno, todo feitiço, bruxaria e maldição. Corta as correntes e laços de morte e leva embora toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo tortíssimo, a sombra do onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. porque os teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego a ti, meu Deus, todos os pedidos que foram colocados aqui neste canal. Que o Senhor visite agora cada pessoa, Senhor, e entra com a tua providência e com a tua provisão. Realiza o teu milagre, meu Pai, e coloca a tua mão sobre cada ferida. Cura toda doença e elimina toda dor. Vem com o teu poder, Senhor. Traga a disposição e traga a força para esta pessoa enfrentar todos os seus desafios e vencer. Que nada impeça, Senhor, essa pessoa de conquistar os seus propósitos e fazer a sua vontade. Pai amado, que neste dia a tua mão esteja sobre nós, protegendo todos os nossos caminhos e nos livrando do mal. Que a tua luz nos guie, Senhor, para todas as nossas conquistas e que o teu poder abençoe todas as nossas vitórias. Te agradecemos desde já, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. que a tua luz brilhe forte em todos os nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.